Ai, pega o meu chinelo! Não, não faz chinelo, não! Não faz chinelo, não! Não faz chinelo! Não faz chinelo! É louco, assistiu o som aqui, mano! Olha o cérebro! Olha o cérebro! É um cérebro com um batuque ali! Mas dá pra acendir o chão, dá pra ver o som! Dá pra ver o som! Vamos lá! Só pua andar! A laya, a laya, a laya! A laya! A laya! A laya! A laya! A laga! A laya! A laya! oi baby, onde cala? vai jogar oi 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 Aquele lado lá, não, esse lado aqui é mais limpo, mano. Mano, eu falei no hotel de terra.